Olá gente linda, eu sou a professora Fabiola Soares, uma das professoras de língua portuguesa daqui do Estratégia Militares e vim falar com vocês sobre uma questão passível de anulação da prova da EAR 2024.2. Atenção, nós havíamos observado em uma das questões de regência em que a banca gostaria aí nessa questão de que a gente apontasse a frase incorreta sobre uma regência incorreta e baseado aí no dicionário do Pedro Luft, que é o dicionário de regência adotado pela EAR, observamos que na letra C a frase que tinha as luzes da cidade em bebedou os de beleza estaria incorreta, tendo em vista aí o Luft, ele apresenta as luzes da cidade em bebedou os com beleza, então no lugar da preposição de colocaríamos aí a preposição com. Acontece que em uma outra alternativa nós tínhamos a seguinte frase embainhou a espada pelo peito do inimigo e o mesmo, a mesma regência, né, o mesmo, o mesmo autor diz o seguinte, autor adotado pela EAR também, pelo edital, diz que deveria ser embaiou a espada no peito do inimigo, então em vez de a preposição por, colocaríamos a preposição em, tendo em vista que a questão exigia aí uma regência, uma frase com regência incorreta, nós teríamos duas possibilidades, acontece que a gente acredita que a EAR vá colocar no gabarito preliminar aí a letra D, porque o exemplo que vem apresentado no dicionário é um exemplo muito parecido com o que também se apresentou na prova, tá, mas acontece que a letra C também apresentava uma incorreção na regência. Tudo bem, gente? Então questão aí passível de anulação. Nos acompanhem aí para vocês saberem aí mais novidades, tá bom? Um abraço, até mais!